Pegares. É, Júlia. Talvez. Será quando me conheça pessoalmente? Será? Será? Manda um beijo pra mim. Beijo pra Neto. Obrigada, Márcio. Muito obrigada pela Rosinha. Muito obrigada. Bom dia, bom dia a todos, gente. Eu sei que tem muita gente me dando um bom dia. E tomou um dia, bom dia, bom dia. Ai, gente, sempre... Sempre eu clico em um botão errado aqui. Mas, enfim, né? Bom dia. Vou aí te buscar e eu vou ser feliz, ok? Hum, ok. Beleza. Cada uma, gente. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Yuri. Bom dia, bom dia, João. Bom dia a todos. E aí, gente, me conte o que vocês estão fazendo de bom agora. Bom dia, meu bem, princesa. Sim, Rogério, dorme bem. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. E você, você dormiu bem também? Me conte. Me conte. Me conte. Tá feliz que você tá conseguindo sentar. É, sim e não, né? Porque eu fico... Eu fico mexendo a perna, né? Tipo um grau de ansiedade muito grande, gente. Eu fico mexendo a perna. Eu posso até sentar, assim, ficar levantando toda hora, assim, ficar... Enfim, só que eu fico mexendo a perna, o pé... Oh, acho que eu não posso falar essa palavra aqui. Mas, enfim, eu fico mexendo, sabe? Eu fico muito desinquieta, assim. Ou, então, eu fico mexendo o cabelo. Isso é um grau de ansiedade muito grande. Já cheguei te perguntando. Você fala palavrões? Ah, e o tom? Tem hora que sim, né? Tem hora que... Na verdade, eu já falei, né? Tipo, no passado. Eu não lembro que eu falava bastante, né? Só que ultimamente eu não tô falando mais. Eu meio que me moldei, sabe? Eu meio que me moldei. É tipo isso. Eu me policiei bastante pra poder não fazer isso. Não ficar falando palavrão. Porque, gente, quem fala palavrão... É só gente que não sabe... Argumentar. Não sabe conversar. Tipo... Enfim. Mas eu já falei sim. No passado. De vermelho com a palavra e tal. Só que hoje, graças a Deus, eu tô mais... Não falo mais, né? João Silva. Não, João Silva. Uai. Eu estou... Estou falando com vocês, uai. É porque não adianta só eu falar, entendeu? Tem muita gente que às vezes me manda perguntas, me manda coisas. Não adianta só eu simplesmente falar e deixar os comentários rodando e falando e contando a vida. Tipo, nada a ver. Mas, enfim... Sei que não presta atenção nas coisas, né? Se você prestasse o mínimo de atenção, você ia ver. Tem hora que eu falo. Tem hora que eu falo. Que eu crio um assunto, uma coisa assim e tal. Mas, enfim... Não adianta só eu falar e esquecer do chat que tá rodando aqui. Não adianta. Eu tenho que dar atenção e assistência pras pessoas que estão falando aqui comigo, né? Estou na hora da raiva. Bom dia, bom dia, bom dia. Também parei de falar. Acho que ia falar. Pois é, gente. Porque, tipo assim, gente, é uma coisa horrível. Tipo, pra quê? Pra quê? Tipo assim, é horrível. É muito feio. Enfim, igual a minha família materna. A minha tia, né? A irmã da minha mãe. E meu primo. Eu já vi ele xingando a palavra desgraça. Entendeu? Eu já vi ele xingando. Gente, eu acho isso horrível. Eu acho isso muito feio. Obrigada, Júnior. Muito obrigada pela Rosinha. Eu acho isso, tipo... Viu, gente? Sério. Tipo assim, ó. Quando alguma coisa dá errado lá, ela fala... Ah, não sei o quê. E já xinga, entendeu? E ele também. Tá a fim de morar aqui na Europa. Gente, eu até que tenho muita vontade, né? De morar muito na Europa, né? De morar, não. De passear, né? Tenho muita vontade de conhecer quais são os costumes, as rotinas. Deve ser, tipo assim, tudo bem diferente, né? Eu imagino. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vão curtir na live, meus amores. Vão curtir na live. Like na tela. Like, like na tela. Like na tela, meu povo. Obrigada, Nereu. Muito obrigada pela Rosinha. Janice Alves. Mas sobre qual assunto que eu tava falando mesmo? Eu esqueci. Porque, assim, tem hora que as pessoas me perguntam as coisas, né? Não tem como eu deixar de responder, entendeu? Infelizmente, eu tenho que responder. Tipo assim, a minha live não tem assunto nenhum, gente. Tipo assim, é coisas aleatórias mesmo. Tipo assim, é uma conversa aberta pra poder conversar com vocês, me comunicar, né? Não tem um assunto específico, entendeu? Eu falo sobre tudo, 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 tudo. Falo absolutamente sobre tudo. Alex, o que você me perguntou, se me perguntou alguma coisa, você chama pra sua... É você que chama pra sua live ou TikTok? Uai, eu, né? Tipo, ó, foi eu, né? Ah, não, agora eu entendi. Quando eu tô em live, o TikTok notifica vocês, né? Que me seguem. Que me seguem. Então, por isso que eu sempre falo pra vocês me seguirem. Quando eu tô em live, o TikTok sempre notifica vocês. Que me seguem, né? Mas... Mas eu sempre falo, gente. Me siga, tipo, pra vocês poderem... Pra vocês poderem participar melhor da minha live, entendeu? Ser mais participativos. Qual o seu signo? Meu signo é virgem. Meu signo é signo de virgem. E o seu... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Por que eu não respondi? Não entendi. Gente... Não sei se eu... Gente, o ruim daqui do palá é que tem muita poeira, gente. Muita poeira. É horrível isso. Meu, mas gente, olha que legal. Só que eu não acredito muito nesse negócio aí de signo, não. Ah, o signo tal é organizado, é não sei o que. O outro signo é bravo, é não sei o que. Gente, eu não acredito. Isso é muito de cada um, entendeu? Acho que isso não tem nada a ver com coisa, então. Bom dia, Fábio. Por que, usa? E por que você tá falando isso? Por qual motivo? Porque eu vou engordar, por quê? Não entendi. Ai, meu cabelo tá tudo... Bom dia, José Domingos. Como é que você tá? Ah, tá, entendi. Sentado o dia inteiro. Entendi, sentado o dia inteiro, eu vou engordar. Só pergunta, usa um tantão de número é da sua conta? Eu acho que não, né? Então, pronto. É, eu sou meio indeciso. Pois é, né? Eu também tenho esse lado meu de indecisão. Tipo, eu sou muito indecisa nas coisas, enfim. Você é solteira, bebê? Não, não sou solteira. É, eu sou solteira sim. Gente, eu tô falando as coisas da água, olha. Eu sou solteira sim. Obrigada, Fabinho. Obrigada, Fabinho, obrigada pela rosa, tá bom? Se eu sou solteira sim, tá? Se eu não me parou da vontade. Conheceu o Pará por causa da natureza. Fernando, eu moro no Pará, mas tipo assim, eu sou... Eu sou apaixonada com o Pará. Olha aqui. Olha aqui. Eu meio que já acostumei, né? Eu meio que já acostumei. Eu meio que já acostumei.